A gente começa falando de mercado de trabalho, aliás, do promissor mercado na área de enfermagem. Segundo o estudo do IPEA, a profissão é a segunda que mais tem vagas. Ela perde apenas para quem trabalha com tecnologia da informação. E o aprimoramento nos estudos é um fator de sucesso para conseguir um bom emprego na área. Vamos ver? A aula de hoje é para discutir situações reais que as alunas do curso superior de enfermagem desta faculdade de Sorocaba certamente vão enfrentar quando se formarem. Se por um lado serão muitos os problemas de saúde dos pacientes para resolver, por outro, elas não devem encontrar dificuldade em conseguir vagas de trabalho na área. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostram que de 2009 a 2012 foram criados 304.317 postos de trabalho. A enfermagem só perdeu para a tecnologia da informação em número de vagas abertas no país. A oferta de trabalho para enfermeiros é grande, mas os hospitais reclamam da dificuldade ao tentar preencher as vagas. Faltam profissionais qualificados. A gerente de enfermagem deste hospital, que também fica em Sorocaba, conta que por causa da baixa qualificação dos enfermeiros com nível técnico, sempre precisa fazer treinamentos com os recém-contratados. Já para as vagas que exigem ensino superior, só contrata profissionais que tenham pós-graduação. A gente trabalha normalmente num ambiente tenso, num ambiente onde as pessoas estão doentes, então precisa ser um atendimento humanizado. Então, primeiro lugar precisa gostar, segundo lugar precisa da técnica. A Andreia é um exemplo de que o estudo faz a diferença para quem quer crescer na carreira de enfermeiro. Ela fez várias especializações para chegar ao cargo de coordenadora. Após a graduação, eu fiz especialização em UTI, na qual pela portaria é obrigado um coordenador de UTI ter a especialização em UTI. Depois eu fiz pós-graduação em cardiologia, considerando que o perfil da minha unidade, que é, predomina pacientes cardiológicos. Após, eu fiz o transplante e no 2013 eu concluí o mestrado profissional. Lembra das estudantes universitárias do curso de enfermagem que vimos no início da reportagem? Pois é, com tantas vagas disponíveis, parece que elas escolheram o caminho certo para terem sucesso na profissão. Fazer a pós já em seguida, porque eu sei que tem um mercado de trabalho grande e que eu sou qualificada para esse trabalho. Fui fazer um intercâmbio no Chile por seis meses, fora o pé de saúde, iniciação, então isso está sendo um grande diferencial para o mercado. Nós, como profissionais, temos que escolher naquilo que temos mais aptidão. Oportunidades não vão faltar, espero.